No Fetch Ok, e agora? LSUSB Este aqui Deberia ir por aqui A ver A ver Deberia reconocerlo, no? Ok Este é o novo USB video HDM Ah, venga Não sei do conecto aqui Demolios Ah, sei seria Deberia ir por aqui Deberia ir por aqui Ok E... Tengo no USB Tengo isto Tengo aqui Ok, aqui Necesito o USB Studio 4 USB Studio Pero no necesito isto USB Studio Necesito una nueva escena Viva Video HDMI Ok 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 Y aqui le agrego algo Captura video E aí E aí E aí Se chamaria é isso usb ok o que eu lhe Vamos pegar o audio Captura de audio Microfone Default Aqui, a ver 3, 2... 1, 2, 1, 2 Tens Oque? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.